E a Lilian, eu só tô recheado de boas notícias, eu finalmente consegui uma dúvida do Raidersville Wither! Realmente, é a Kerr do Raidersville Wither que eu tenho provas disso. Tá bom. Bem, como vocês podem ver que ela falou isso? Que é que a Kerr... Vamos ver se ela é deletável. É deletável, deixa eu ver. Sem a noção que ela não foi teleportar para outro lugar. É não. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu pegar um aldeãozinho, ó. Ela vai atacar só o aldeão. Olha lá! Que psicopata! Matou. Mas, não. Eu arrumei quatro mobs para lutar contra ela. Vamo lá. O primeiro mob é seu senso. Nada mais justo começar com quem a gente luta no final da roda que você sai matando todo mundo que não posso falar o nome. É muito errado. Mas... Você luta com ele. Vamo lá! Começou! Já que eu aguento para o Sunnys! É o som de megalovânia! É o estilo luta do Sunnys! Eu tenho certeza que isso vai me empate! Sabe por quê? O Sunnys! O Sunnys! O Sunnys! O Sunnys! O Sunnys! Eu tenho que conseguir! Eu tenho que conseguir! E como é isso galera? Meu Deus! O problema era que já faz dois! Meu Deus! É empate técnico! Meu Deus! E ter um riso! Eu sou de stronger than you mano! Olha lá o Sunnys! O Sunnys! Eu tenho agora! Todos os alunos! Vai dar seu vídeo! Mano! No dia que eu fiz eu tenho a gangue completa! Que essa eu não vou utilizar! Ah! Falta a Karen! Eu não consegui antigo nenhum! Só que daí eu peguei um! Falta a Karen! Eu não consegui antigo nenhum! O Sunnys! Nada mais justo né? Olha! Aqui! Vamos lá colocar a Karen! Turutu! 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 Buing! Ele deletou a Karen na existência! Sai na frente! Ah! Ah! Olha lá a Harry Potter! Eu consegui mostrar! Olha lá! Olha lá! Vamos tentar isso novamente! Vamos tentar isso novamente! Que eu achei muito legal! Vamos lá! Ah! 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 Meu Deus do céu! O Shanks mata a Karen! Meu! E a Undertale Carol! Ou seja! Eu finalmente dei o ano da Karen! Uhul! Vamos pro próximo! Karen! Vai pegar seu leite! Porque a transição chegou! Pra que eliminar a existência! 1, 2, 3! Vai filha! Ah! Ah! Ela já ficou brava! Olha lá! Tá tentando atacar o Dust! Não tem como! Seu destino será morte! Toca a música! É a música! Olha a música! Olha a música! O Dustsão! Olha o seu estilo da luta contra a Karen! Estilo do Dust eu tenho hein galera! Olha lá! Ele levita a Karen! Cara! Tipo! Você é minha filha! Eu vou te levitar! Meu! A Karen! É muito boa! Olha lá! Agora ela vai deletar! Olha lá! Deletou! Ele ganhou! Eu ganhei! Agora para a Beth que é a última! Aqui está a Beth Nor! Beth! De Glitt Tale! Ela conseguiu mudar a arma! Mas vamos ver! Epa! Tá pega! Mata a Karen! Ah é! Não é justo! É bem forte! Vamos colocar uma! Mais uma! Ah lá! Tá atacando agora! Esse é... Brava! Ai! Vamos colocar umas três! Bora! Três! Boa! Aí dá tudo certo! Ah! Tá atacando agora! Vai dar tudo certo! Confia! Olha lá! As geras são muito corajosas! Cadê a Beth? Nossa! A Beth ainda tá viva! Meu Deus! Olha lá! Ela se uniu! Eu ia meter porrada! Meu Deus! Já era! Não dá pra foice! O ataque já era! Eita! Pega! Ai! Uma lapada! Veio! Uma lapadinha! Bem... Esse foi o vídeo! No próximo vídeo vai ser o Showcase da Kara! Tão vendo que ela... Kara barra Frisk de quê? Ela começa... Como o Frisk! Mas depois que você colocar como ela atacar... Ela vira a Kara! Imediatamente! A Kara! E olha como ela muda! O design dela? Olha lá o design dela! É bem feito na verdade! Bem... Tchau! 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 Tchau!